Eu esse ano Em Romaria Vou usar chapéu novo Eu vou cantando os louvores Viva a Virgem das Dores Em cada prece eu quero Alegria do povo Padecer se está vivo Na colina do orto Esperando Romeiros Do Nordeste inteiro Padecer se está vivo Na memória do povo Parabéns Juazeiro Santuário zeloso Evangelionais Juazeiro Coro o do apoio Nunca por Sinta Esa éience Coroa esta cima A igreja s entrevista